Lua Tuanu, em Samoa, é um paraíso, com praias, coqueiros e uma exuberante floresta tropical. Mas a próxima tempestade pode danificar o equilíbrio da floresta e ameaçar as culturas alimentares das aldeias. O governo de Samoa está trabalhando com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 26 comunidades de todo o país, para salvar áreas florestais críticas. Nós precisamos de um manejo de ecossistema holístico, desde a montanha do topo até o oceano do laguio. Este país está ficando mais quente, está ficando mais quente, está ficando mais frequentes e mais intensos. E onde você tem muita vegetação não indígena introduzida, não está bem. Então, parte do projeto é também plantar mais apropriados árvores, que podem withstand esses efeitos. Durante a Conferência dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, realizada em Ápia, capital de Samoa, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi homenageado pela tripulação do Hokiwa, uma canoa tradicional polinésia, que saiu do Havaí em maio, rumo a Samoa, como parte de uma viagem ao redor do mundo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.